Aroldo Nogueira, radialista Aroldo Nogueira, você atualmente está em Pacajus, qual é a sua rádio que está trabalhando? Hermínio, aproveito para dar boa noite aos queridos ouvintes e os telespectadores da Vitrola de Pacajus, os amigos Thalita e sua esposa lá na Lagoa Redonda também, são acompanhantes do nosso Vitrola. Hermínio, olha que situação difícil, né? A gente que lida com a música, chegar numa situação de julgar três talentos maravilhosos, né? E a gente fica rendido a essa situação, mas como é obrigação ter que escolher dois, eu por mim levaria os três. Mas hoje, por todo o conjunto, afinação, presença de palco e tudo mais, eu vou ficar com o Pedro Henrique e com a Iara Amorim. Parabéns aos demais e a meninazinha aqui de Paramotir, com certeza a repescagem, ela vai voltar e vai voltar melhor e você tem muito talento. Não desista. Não, ainda não tem nada decidido, não tem nada decidido.